ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga a morte de menino de 11 anos na zona leste de Manaus, que pode ter sido estrangulado. Começa a valer reajuste do gás de cozinha e preço da botija de 13 quilos pode chegar a 70 reais. Jovem tem casa invadida, persegue assaltantes e acaba morto na colônia Santo Antônio, na zona norte da cidade. No esporte, dois bons exemplos que se destacam em diferentes modalidades. E as dúvidas sobre o segundo turno da eleição suplementar. Quem não votou no primeiro turno, pode votar? A gente explica nessa edição que já está no ar. Boa noite. A polícia civil abriu inquérito para investigar a morte de um menino de 11 anos na zona leste de Manaus. A criança foi internada domingo no pronto-socorro Platão Araújo, segundo a mãe, depois de ter se engasgado com um pedaço de carne. Mas a equipe médica suspeita que o menino pode ter sido estrangulado. No velório, os vizinhos estavam revoltados com a morte do pequeno Francinei Oliveira de Lima. É que eles acusam a mãe de ter estrangulado Francinei no último domingo, nesta casa onde eles moravam, no Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. Ela chegou bebida, drogada, o menino estava sozinho em casa, foi reclamar que estava com fome. Ela estrangulou o menino de laudo. O menino está aí, se vocês quiserem, a gente apresenta o laudo, tudinho que deu. Ela matou o menino estrangulado, enforcado, o menino botou sangue pela boca. Ela matou o filho dela, não só para mim, como para todos que conhecem, entendeu? E sabem o que ela fazia com os filhos dela, entendeu? Batia de pé na manca, corria com faca atrás das meninas. A criança ainda foi levada para o pronto-socorro Platão Araújo, mas morreu na noite de ontem. Eliana Oliveira disse que o filho morreu depois de se engasgar com um pedaço de carne. Ele estava comendo, ele deu a primeira bocada, deu a segunda. Quando foi na terceira bocada, ele estava sentado na beira da cama, quando ele começou a pular. Ele pediu socorro pela irmã dele, a irmã dele socorreu. A irmã dele não podia fazer mais nada, chamaram os vizinhos, chamaram os vizinhos, passei a correr ele. Mas ainda no hospital, a equipe médica do Platão Araújo suspeitou que Francinei foi estrangulado e acionou a polícia militar que conduziu Eliana até uma delegacia. Eliana prestou depoimento aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde sustentou a versão que o filho morreu engasgado. Ela foi liberada e agora a polícia civil aguarda o laudo do IML que pode comprovar que o menino foi estrangulado. A mãe que faz isso é um bicho e eu não sou. Se eu estou aqui dizendo a minha verdade, a minha versão, que eu não matei meu filho, eu sou inocente. Jamais, para que eu vou matar meu filho? Se é meu filho que saiu de dentro de mim. O laudo do IML deve sair em 30 dias, mas a própria filha de Eliana disse que a mãe chegou embriagada em casa no último domingo. Meu irmão estava passando mal, pensava que algum carro, alguma moto tinha batido nele. A menina contou que o meu pai estava enfocando, porque todo mundo conhece como homem. Assim que ela se veste como homem, eu já pensei que foi a mamãe que bateu nele. O menino foi enterrado na tarde desta terça-feira no cemitério Itarumã, zona oeste da capital. Os vizinhos prometeram fazer um abaixo-assinado para pedir a prisão da mãe. A gente vai fazer um abaixo-assinado lá na rua com todas as vizinhanças, todo o pessoal. Está todo mundo revoltado, por que ela está solta? Porque tem gente que rouba celular, está preso mês e mês e ela matou o próprio filho, ela está aqui fazendo o quê? Ele sempre estava aqui com a gente, ficava aqui no videogame do salão, onde eu trabalho aqui. É um moleque muito gente boa, prestativo, muito alegrezinho demais. Um dos envolvidos no assalto a uma empresa de despacho de veículos que aconteceu ontem, participou da chacina no Compas de em janeiro. Ele e o Compas estão presos. O mandante do assalto foi Rodrigo dos Santos, conhecido como Gugu, mas ele foi baleado e morreu no local. A polícia apresentou hoje Ismar Clins de Cavalcante Pantoja, de 26 anos, e Robson Castro dos Santos, de 33. Iremos juntar lá o destec e, lógico, iremos buscar também a participação de outras pessoas. Quem deu a informação e se tem outras pessoas que deram qualquer forma de proteção. Enfim, nós estamos na fase inicial de investigação. Tudo aconteceu na tarde dessa segunda. Três homens invadiram esta empresa de serviços de despachante na avenida Efigênio Salles, zona centro-sul da cidade. No local, tinham seis funcionários. Uma mulher foi feita refém. A negociação demorou mais de uma hora. A desenvoltura do policial que chegou no local, ela foi tamanha, que ele conseguiu rapidamente, porque uma hora e meia é uma situação, pode ser considerada rápido, solucionar a situação. Segundo a polícia, a quadrilha já era investigada há algum tempo. E nesse mesmo dia, antes deles assaltarem essa empresa, eles já tinham cometido dois assaltos. No Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Ismar já responde a três processos por roubo e cumpria a pena no Compage, no semiaberto. David tem dez passagens pela polícia por roubo e homicídios. Ele estava em liberdade há um mês e meio e participou da chacina no início do ano no presídio. Um deles respondem a dez processos de roubo, homicídios, são de alta periculosidade. Inclusive, um desses homicídios aí, ele matou por causa de uma dívida, um contrato que ele fez com uma pessoa de errado, ele deu uma facada no coração. É importante ressaltar que ele participou daquela chacina que teve no sistema prisional e ele matou uma pessoa conhecida como PC, só porque, segundo ele, se sentia oprimido. Com os homens foram encontradas três armas. Duas delas eram de policiais civis. Duas foram identificadas como sendo de policiais. Um roubo que teve no mês passado de um perito aposentado, levaram a arma dele e estava na posse do Rodrigo, que morreu. E também a outra foi uma investigadora da Polícia Civil que teve a sua arma furtada. A polícia ainda encontrou um carro que foi roubado pelo grupo no mesmo dia, na zona norte da cidade. Câmeras de segurança do local vão ajudar nas investigações. Os dois vão responder por roubo majorado e a associação criminosa. Já está valendo o novo reajuste do gás de cozinha, mas algumas revendedoras ainda não subiram o preço porque a botija pode chegar a custar R$ 70,00 com o novo aumento. Desde que a Cleice teve bebê, ela passou a ficar mais tempo na cozinha e com o filho. Largou o emprego e agora faz marmitas em casa para vender. O lucro tem sido bom, mas os custos com o gás só aumentam. Está caro? Está. Em uma planilha, ela controla tudo e preferiu não aumentar o preço da marmita. Eu não pretendo aumentar o valor das marmitas por conta... Deu uma diminuída também no valor da alimentação, né? Verdura, arroz, essas coisas aí eu não pretendo aumentar por conta disso. Ela gasta uma botija de 13 quilos em 20 dias. E vai pagar mais caro na próxima compra. O reajuste do gás de cozinha já está valendo. As distribuidoras reajustaram o preço. Quando as distribuidoras reajustam o preço, elas repassam para as pequenas revendedoras. Agora, o valor da botija pode chegar a R$ 70,00. A gente está aí com previsão de dois a três dias para esse custo chegar até nós. Mas nele já chegou. No dia 5 já teve aumento para as distribuidoras Fogás e Amazon Gás. O reajuste da Petrobras é de 6,9% para a botija de 13 quilos. Na semana passada, a estatal já havia aumentado o preço do gás para uso industrial e comercial. Daqui a pouco, o jovem acaba morto depois de ter a casa invadida por assaltantes e perseguir os bandidos. A gente volta já. A gente volta já.